O item 2, que fora lido pelo senador Cristóvão Buarque, trata-se de um projeto de autoria do senador Jarbas Vasconcelos. Também, em votação, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do relator, o senador Cristóvão Buarque. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório, permaneçam como estão. O relatório está aprovado, que passa a constituir parecido a CCT, favorável ao projeto com as emendas de número 1 e 2 da CCT. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parabéns, senador Cristóvão, pela aprovação. Esse projeto trata-se da questão de transparência com relação à questão da publicidade, e é um projeto muito importante.